E agora, e se tiver interesse de uns pouquinhos minutinhos para a gente dar um fechamento, só porque eu já estou fechando mesmo. O que eu queria dizer para vocês, estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria dizer assim que, por exemplo, o javali é um tema que em um encontro nosso a gente não esgota, se a gente for falar do javali, todo o processo, os possíveis impactos. Eu tenho, não está aqui, mas a gente vem relatando, vem registrando por fotografia científica os impactos que eles vêm causando no ambiente e são impactos graves. Mas culpar o javali, culpar o bioinvásio é muito superficial. Esses animais estão tentando, de alguma maneira, fazer o que a natureza espera deles, sobreviver. Mas o grande erro está nos escapes, nas introduções, na falta de monitoramento, deixar que esses bioinvasores se tornem uma realidade realmente no âmbito mundial e uma das maiores causas de perda de diversidade biológica no planeta. Professor, eu não sei se é uma pergunta óbvia, mas é baseado em que os estudos são os estudos para certificar que uma espécie é nativa ou não. Ah, sim, não, mas é porque, na verdade, os estudos de fauna, eles provém, vamos dizer assim, no Brasil, os estudos avançaram muito a partir dos naturalistas, no século XIX, né? Mas a gente já tem estudos de reconhecimento da natureza, da biodiversidade brasileira, principalmente esses grandes mamíferos e tudo, mas é bastante reconhecido, por exemplo, que o javali, ele é um animal que ele é oriundo lá da Europa, da Eurásia, de outros ambientes que teriam como predador, o lobo, o lince, nada tem a ver com a biodiversidade aqui, ou seja, a sua pergunta se responde através da ciência, da pesquisa, dos estudos ecológicos, dos estudos em biologia da conservação, dos estudos em medicina da conservação, do reconhecimento de todo um histórico, né? Por exemplo, quando eu digo que o Saimiri só existia na região amazônica, eu digo isso com firmeza, porque atrás de mim existiram pesquisadores que doaram o tempo dele, fizeram artigos e a comprovação disso tudo, de que cada ambiente tem a descrição da sua biodiversidade. E quando chega um elemento que nada tem a ver com aquilo, está muito claro que ele não era dali. Quem responde essas perguntas é a ciência, é a pesquisa. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente for falar da família Suíde, é comprovado que nós temos as duas grandes espécies, que é o cateto e o queixada, como espécie silvestre, desde antes do europeu chegar aqui, desde antes, desde muito tempo, né? A fauna, na verdade, existem estudos que vêm desde, por exemplo, as preguiças gigantes que existiam no Brasil, uma fauna completamente adversa que existe hoje. Tudo isso é conhecido, né? Através dos estudos, através dos estudos paleontológicos, os estudos zoológicos, né? Que vêm não só da biodiversidade atual, mas da biodiversidade que existiu em outras eras. Quando a gente fala em biogeografia, e a gente fala dessa dinâmica, existiam estreitos que ligavam determinados territórios, continentes, que deixaram de existir, que puderam ter propiciado a passagem de fauna. Se fala do esteito de Bering, se fala de várias possibilidades que essa biogeografia, o próprio continente, quando se separou a Pangeia, gerando a América do Sul para um lado, a África para o outro, tudo isso é estudado. Então, a sua pergunta é cabível, mas ela se responde a partir do conhecimento acumulado, do conhecimento que se tem da história natural, do próprio planeta. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Então, assim, no caso do... Como eu disse aí, esses impactos dos javalires, não se dão somente na competição pelos suídeos brasileiros, não, mas pelas zoonoses que eles podem se relacionar, como leptospirose, febre afetosa, a própria raiva, os danos aos recursos hídricos, porque esses animais, eles vão revirando, como se fosse um verdadeiro arado, né? Eles vão revirando a terra para comer as raízes mais tenras, né? Os brotos mais tenros da vegetação, e com isso vão revirando a terra, e tornam esses terrenos mais fragilizados, mais expostos às intempéries, que é a água da chuva bate, carreia, joga no rio, polui o rio, sedimenta o rio, assoreia o rio, tira a transparência do rio, torna o rio turvo, e assim por diante. Existem muitos impactos que estão sendo ocasionados devido ao quê? Às vezes um pensamento muito estreito, a criação de javali, vamos criar e tal, vamos produzir, mas é preciso que as questões ambientais sejam, e historicamente, existem muitos erros, e esses erros trazem consequências, que precisam ser alertadas, para que não só sejam corrigidos, mas que haja prevenção nas atividades humanas, de forma geral. Você vê a normativa de 2013, ela declara nocivo o javalê europeu, e autoriza o controle da população de javalê. Dentro dos parques nacionais, existem hoje caçadores, que vão tentar monitorar, para tentar diminuir essas populações, só que são iniciativas, como se fosse apagar gelo, é para enxugar gelo. Por um lado, a questão, vamos dizer assim, da predação e da dor, e da crueldade, que não pode dizer que não existe. Pode se justificar a ação, mas não pode dizer que o animal que foi predado, mas para o outro, são medidas ainda muito pouco eficazes, do ponto de vista do monitoramento e controle. Aparentemente, o javali veio para ficar, ele está se dispersando em uma velocidade muito acelerada, e as medidas de controle, elas são absolutamente ineficazes, do ponto de vista de que essas populações têm aumentado cada vez mais. Essa foto eu fiz agora, em agosto de 2013. Bom, e isso se dá também com a lebre europeia, que é outro tema que daria para a gente tratar também, que é um animal que não existia no Brasil, e durante o século XX, ela está tomando proporções cada vez maiores, ali por lá de 2014, mais ou menos, eu comecei a identificar esses animais no Parque Nacional da Serra da Canaça, ou seja, eles vêm do sul, e vêm crescendo, vêm passando por São Paulo, se dispersando, pegando minas. Só que assim, eu gostaria de falar um pouco mais da lebre europeia e tudo, mas o nosso tempo está escasso. O que eu posso dizer é que ela é um único coelho, vamos dizer assim, que o lago homorfo, que é da América do Sul, do Brasil, é o tapiti. Tapiti, o silvilagos brasileenses, é um animal com hábito de borda, de floresta, e floresta, e tal. A lebre da Patagônia, essa lebre europeia, perdão, ela compete com o tapiti, mas ela também tem a plasticidade de viver em ambientes abertos, de correr. Um dia desse, eu estava filmando um logo guará, e era muito cedo, muito, muito, muito cedo. Estavam as primeiras luzes, e ele tinha passado o morro, e eu tinha dado uma volta para pegar ele lá, e de repente eu vi alguma coisa correndo, achei que fosse ele, liguei a câmera, soltei, e falei, ah, foi embora. Mas quando eu olhei direitinho mesmo, não era o lobo, olha aqui, era uma lebre, olha aqui na vida livre, tudo acontece em um segundo. Eu vou soltar o vídeo, vocês vão ver uma lebre correndo lá no fundo, olha lá, está vendo no meio, olha como é que ela corre, uma velocidade, um negócio, está vendo? Viu? Quer que solte de novo? Vou soltar mais uma vez, bem no meio aqui, bem no meio aqui da tela, olha lá, ela correu, olha a velocidade dessa lebre, com a sua orelha enorme. Esses animais, eles muito recentemente começaram a habitar ambientes que nunca existiram. Foram importados, soltou, e hoje está galgando os espaços. Então, o tráfico de animais selvagens é com certeza a maior causa da introdução de espécies exóticas nos ambientes, e as medidas de controle que a gente já falou sobre prevenção de entrada, controle de borda, análise de risco, educação ambiental, alguns toques que eu já dei no início, quanto mais as medidas de controle ocorrerem mais inicialmente, melhor é, vamos dizer assim, mais eficazes são essas medidas. O que eu acho que esse assunto desdobra é na reintrodução. Porque muito do que foi falado aqui, vai ficar só uma provocação, quando alguns conceitos, por exemplo, introdução, aqui a gente falou de introdução, mas a introdução acidental ou introdução proposital, é uma introdução. O que é uma reintrodução? O que é uma translocação? São conceitos muito distintos e há de se convir que a complexidade, não só do ponto de vista médico, veterinário, do que é necessário anteriormente uma reintrodução, e principalmente os impactos que essa reintrodução pode causar nos ambientes que têm a sua dinâmica já estabelecida, devem ser motivos de debate, de discussão, num futuro próximo, que fica aqui como uma sugestão, num futuro que a gente tenha interesse, falar um pouquinho de reintrodução também. Mas não precisa ser agora, é só um tema que é muito importante para nós, porque muitas vezes uma espécie, ela deixa de existir em um determinado ambiente, e pode ser uma possibilidade de ela ser reintroduzida. Quando a gente fala numa população que não existe mais, e você reintroduz indivíduos lá, então você está fazendo uma reintrodução daquela espécie. É diferente de você reintroduzir o indivíduo, reintrodução de um indivíduo é uma coisa, ou seja, existem sabiás vivendo aqui, bentivis, e você tem uma espécie que você vai reintroduzir um espécime, e você reintroduz aquele indivíduo, aquela espécie, com todos os protocolos legais que devem ser seguidos. Outra coisa é o bentivis, o sabiá, deixou de existir por algum motivo, e você vai reintroduzir a espécie, e não mais unicamente um indivíduo. Então são tantas complexidades que permitem a gente crescer, do ponto de vista científico, do conhecimento, da percepção dos nossos atos, aquilo que a gente está fazendo pelo bem do mundo, que fica a provocação, porque na verdade são questões que merecem ser discutidas. Então eu finalizo aqui essa introdução com relação às espécies invasoras, e o tempo já passou, e vou deixar aberto o microfone se alguém quiser fazer algum comentário, alguma consideração, tá bom? Porque eu me estendi um pouco, peço desculpas. Obrigada, sabiá, foi ótimo, parabéns. Quem falou comigo? Foi Débora? Isso, sabe, eu estou muito grata pela sua aula, de verdade. Oi, gente, eu também estou grato pela atenção de vocês. Professora Kátia, quer fazer um fechamento? A Kátia avisou mais cedo, um pouquinho, mais oito e meia, que ela ia ter que sair. Ah, então tá. Eu acho que do filho dela. Tá bem. Então, Brenda, e Maíra, Ian, Maria Eduarda, Karina, Ana, Cristiane, Marinha, Felipe, vocês todos, está todo mundo aí? Vocês gostaram da aula, do nosso encontro? Vamos dizer assim? Foi muito bom. Tenta voltar para a parte da biografia, por favor, que eu gostaria de tirar uma foto. Eu estou interessada em aprender mais um pouco. Eu não consegui formular muitas dúvidas agora, porque eu não levo tempo para absorver as coisas. E aí, qualquer coisa, na próxima oportunidade, eu faço alguma pergunta. É, legal. Eu, como eu disse para vocês, quando terminar essa pandemia, esse livro sobre exóticos invasores, lá na reitoria, o aluno consegue comprar esse livro pela metade do preço, tipo, 13 reais, 12 reais, 13 reais, mais barato do que uma xerox. e ele é uma literatura que eu recomendo. Não é porque sou autor, mas ele faz, vamos dizer assim, o estado da arte, desse conhecimento, uma síntese do conhecimento. nós do Laboratório Falna Brasil, que é um dos projetos do nosso setor, a gente tem interesse de tentar fazer um vídeo sobre bioinvasores, seja ele de forma geral, sintetizando esse livro, sejam algumas pequenas clipes, falando de algumas dessas espécies, que são janelas, né, que existem, que estão abertas a todo e qualquer aluno que tenha interesse de participar. Seria só uma, vamos dizer assim, um outro canal de difusão científica, né, que a gente não abandona, não deixa de manter um olhar sobre ele, né. Tá bem, pessoal? Então, eu queria, como já está muito tarde, eu queria perguntar a vocês se a gente discute o próximo tema na internet ou vocês querem já aproveitar esse momento e tentar fazer alguma colocação? Se vocês gostariam, se quiserem que eu sugira, se não tiver uma pessoa que queira conduzir, eu me coloco à disposição para conduzir novos temas, mas eu não quero, vamos dizer assim, monopolizar o microfone de forma alguma, não é essa a intenção. A intenção é não deixar o grupo parar. Alguém tem? Eu acho que a gente pode dar uma olhada naquela lista, né, do que foi feito, para ver se tem, de repente, algum tema que se correlacione um pouquinho com, digo, invasores, para como se fosse fazer uma continuação, né, não exatamente do mesmo tema, mas algo parecido. acho que pode ser uma ideia. Quem está falando, perdão? É a Brenda. É a Brenda? Isso. Só uma sugestão, nesse sentido, que eu tenho pronto, se vocês tiverem interesse, que eu acho que dá uma continuidade legal, é tratar sobre fauna ameaçada de extinção no Brasil. se não tiver outra... É uma coisa que eu tenho pronto, né, porque tenho livros, os temas que eu tenho livros, eu tenho sempre palestras, né, e se vocês acharem legal a gente tratar sobre o que... sobre esse tema, eu me disponho. Hoje é terça ou quinta? Hoje é terça? Quinta. Quinta. Quinta, né? Mas eu posso propor outros temas também, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade para propor também. Eu só estou dizendo porque são temas que estão bem ilustrados, a gente tem colorido, se quiser, enfim, também mudar o sistema da gente dar algumas coisas para ler. Eu sugiro a vocês, e tem uma situação acontecendo no Brasil, que é muito grave, assim, no meu olhar, né, que são o estabelecimento de santuários de animais silvestres com grandes animais que pertencem à África. Por exemplo, o santuário de elefante no Cerrado. Então, eu já fiz alguns textos sobre esse tema, acho importante a gente discutir isso, porque muitas vezes, muitos de vocês podem se sentir realizados trabalhando num santuário desses, mas, antes de se envolver com uma situação como essa, é preciso conhecer um pouco mais para saber se é isso mesmo que gostaria de fazer da vida. Então, são questões que a gente deixa uma provocação aqui, né, mas eu finalizo aqui dizendo isso, assim, se vocês podem propor os temas à vontade, se tiver alguém que queira apresentar, é muito bem-vindo do nosso grupo, outro tipo de formatação que a gente queira fazer. Tem uns vídeos sobre invasão do Coral Sol. eu tenho até ele aqui, que fala sobre a invasão do Coral Sol nos ambientes marinhos, eu acho interessante a gente estudar também, porque eu cheguei a falar isso no nosso último encontro. Então, fica aqui algumas, algumas sugestões, né? Professor, eu particularmente acho super interessante essa questão da extinção e dá para fazer ligação com a questão da preservação também, né? Eu acho que são dois assuntos legais. Sim. É a Maria Eduarda que está falando? Isso. Maria Eduarda, então, assim, esse tema, fauna ameaçada de extinção, eu garanto para vocês que é um tema legal, sabe? Eu garanto, porque, porque de verdade, eu acho que poucos têm noção de fato o que é uma espécie ameaçada de extinção, como essas questões são trabalhadas, como se chega, por exemplo, a ações para retirada de espécies ameaçadas de extinção, como essas questões são organizadas, o que é um sumário executivo, o que é um plano de ação para espécies ameaçadas, quais são as principais espécies ameaçadas de extinção no Brasil do ponto de vista de vertebrados, eu acho legal, mas fica aí o grupo para discutir e se quiser propor também, e se quiser que eu proponha outros temas também eu posso, só não quero me estender muito porque já é quase nove horas e vocês têm que descansar também. É, o Sávio, vale lembrar aqui a ideia que você deu depois de um encontro somente falando dois javalis, né? Ah, sim. Não necessariamente semana que vem, mas posteriormente a gente pode abordar esse tema aí. Muito bom, também gostei muito. Perfeito, achei essa ideia muito boa. Eu tenho aqui um, um, eu fiz uns resumos sobre javali e tal, eu vou dar uma olhada no que eu escrevi, eu escrevi alguns textos sobre o Tapiti, escrevi alguma coisa sobre o javali e vou dar uma olhada e ver se está atualizado, se está direitinho, porque eu posso mandar para vocês lerem também. Isso, é uma boa ideia também. Tá bom. Professor, aqui é Cristiane, ontem, na aula de micologia com a professora Beth, ela falou desse fungo, né, do qual você também falou agora, do, que provoca quítrio de oco, micose, não é isso? É, isso, é. e ela comentou sobre isso e disse que já tem 500 espécies de anfíbios que já foram extintos da Mata Atlântica por conta desse fungo. Olha que bom. E isso me impactou muito também, isso que ela falou, e você falando hoje aqui, que é um outro assunto também que eu acho, que é claro, está dentro do que a gente tem discutido, mas é muito interessante pensar que uma rã touro, né, introduzida, tem essa resistência e como isso pode realmente levar ao fim das nossas espécies nativas, de anfíbios, de alguns anfíbios, e a rã se transformar numa espécie dominante, né? É muito preocupante isso, porque a gente acaba linearizando as cadeias ecológicas, a biodiversidade, simplificando ela e substituindo elementos naturais por exóticos, né, isso leva a um lento processo de desertificação, não falo no sentido da desertificação que a gente aborda no livro que o professor Flávio e eu escrevemos, né, desertificação, mas não deixa de ser, né, do ponto de vista da rarefação da biodiversidade, né? Mas obrigado aí pela contribuição. Eu vou ficar atento ao que vocês decidirem e pronto para continuar a partilhar o conhecimento com vocês, tá bom? Ok. Então tá, gente, olha, uma boa noite a todos, eu estou muito feliz de estar com vocês e feliz também de estar partilhando aí o pouco que a gente vem acumulando aí de trabalho e estudo. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Uma boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Tchau. Tchau. Tchau.